Bom, posso-te contar a minha situação pessoal. De facto, quando eu comecei em 2007, ainda não havia assim muito posicionamento em termos digital, mas como eu saí do sítio onde estava a trabalhar na altura para ter uma carreira como freelancer, o digital apareceu-me assim como um bocadinho uma solução para aquilo que eram os meus problemas atuais, ou seja, eu não era conhecida em lado nenhum e, portanto, o mercado também não estava muito aberto a receber formadores que não viessem de entidades que tivessem 15 ou 20 anos de experiência. E foi um bocadinho isso que é, como é que eu me dou a conhecer, a conhecer o meu trabalho, se eu também não tenho equipa por trás, que possa fazer isso? Então foi ali um grande dilema e abri ali uma possibilidade de ver o digital como um meio para chegar àquilo que eu queria. E então começo a perceber, com algumas situações que vi fora e algumas pessoas que acompanho, que eles faziam exatamente isso, portanto, mostravam o seu trabalho. Eu acompanhei o Tony Robbins, acompanhei o Robin Sharma e o Richard Branson, são três grandes referências por diferentes áreas que sigo, mas comecei a ver que, de facto, era interessante conhecer as pessoas. Tipo, o Richard Branson faz muito isso, é muito lifestyle, para além do negócio dele. Ele mostra quem é. Eu pensei assim, pá, isto é interessantíssimo, porque as pessoas começam a identificar-se contigo, mais do que o teu trabalho, elas começam a identificar-se contigo. Mas aquilo também era um bocadinho de disruptura, quer dizer, isto é assim um bocadinho disruptivo, tu identificaste com alguém e depois gostares de a seguir e a partir daí vais ver que tipo de trabalho é que ela faz. E, portanto, foi um bocadinho disso, um bocadinho do Richard Branson mostrar aquilo que eu fazia e o que é que eu gostava. E depois, já muito mais profissional, aquilo que o Robbins Sharma também fazia e o que é que o Robbins fazia, que era mostrar o seu trabalho. E, portanto, aproveitei esta parte do digital para me posicionar com o site e tudo aquilo que era, em termos de oferta profissional e dar-me sempre a conhecer. Portanto, foi aproveitar essa oportunidade e agarrá-la. Mas foi uma altura difícil porque ainda ninguém o fazia muito em Portugal. E, portanto, fui altamente criticada. Pões-te tudo na internet, tudo o que tu fazes na tua vida está lá e tu tens... Não tens medo que as pessoas saibam onde é que estás? Não tens medo que as pessoas roubem os teus cursos? E, pá, não, são meus. E é um bocadinho, às tantas, tu ouves-te tanto aquilo que pensas assim, mas será que realmente é isto mesmo? E esse é o teu grande problema porque é uma luta contigo mesmo, que é, será que eles têm razão ou será que eu estou a ver isto da forma certa? E é sempre uma luta, ainda hoje tenho essa luta, mas sempre segui a minha visão. Eu acho que era por aí e sempre fui por aí. Estou totalmente de acordo contigo e tenho exatamente a mesma dúvida. Não sei o que é, mas que eles são e são muitos. E não sei porquê, mas a nossa cultura é muito do medo, a desconfiança, valores como a desconfiança, a inveja, a tristeza, portanto, tudo aquilo que é... Nós temos é que ser tristes, temos é que ir ser pobrezinhos e pronto. E nesta questão, tu encontras muita gente e que não tem necessariamente a ver com a idade, curiosamente, não é uma pessoa mais velha que pensa só assim. Eu encontro pessoas muito novas a pensar a ser um velho do restilho e isso é que efetivamente, nos tempos de hoje, penso é, pá, como é que é possível? O que é que se passa? E começo a ver até um bocadinho os valores que as pessoas têm para trás e como eu sou coach vejo muito mais esse, um bocadinho atrás. E percebo que isto é muito, isto vem daquilo que é passado dentro da família, daquilo que é passado dentro da tua comunidade com que vivas. E tens isto em todo lado, na tua comunidade familiar, na tua profissão, na tua empresa, percebes? E eu que trabalho muito nas empresas, quando chego lá e vejo este tipo, como tu disseste e muito bem, de pensamento retógrado em posições importantíssimas e como tu sabes eu trabalho em liderança, e eu deparo-me com isto. Portanto, este tipo de pensamento não te deixa avançar, não só a ti, mas também prejudica gravemente a tua equipa e consequentemente a tua empresa. E isto é uma coisa que eu há anos vejo e disse, ok, mas lá em cima o topo, a administração desta empresa, não reconhece que tem aqui uma pessoa que efetivamente tem um pensamento que não vai de acordo com aquilo que é a cultura da empresa, mas mesmo assim o mantém lá, porque ele apresenta números, efetivamente, e por outras razões. Quer dizer, portanto, eu acho que essa disrupção tem que vir essencialmente de um pensamento, de um pensar de forma diferente. E isso não só na empresa, mas essencialmente nas pessoas. Portanto, há alguma transformação, e eu há um ano atrás fiz um livro que é o papel do líder na transformação digital. Inclusive também entrevistei algumas das pessoas que já entrevistaste. Mas na realidade a conclusão a que cheguei é que efetivamente esta transformação digital começa e acaba numa coisa, mentalidade. Ponto. E é esse. Esse pensamento defensivo, porque na realidade é isso, não é? Portanto, eles vêm cá, como tu disseste, ou para nos conquistar. E, portanto, tens de ter aqui um posicionamento defensivo. Eu acho que é um bocadinho esse pensamento defensivo, esse medo que está por trás, do que é que vem aí, que ainda continua presente, percebes? Mas já não faz sentido porque hoje em dia nós, tu já não tens isso, não é? Tu já tens pessoas e vês, não é? Que estamos a ser claramente visitados e mesmo com empresas na área tecnológica, como sabes e bem, estão cá. E, portanto, há aqui uma quantidade nova de gente a aparecer com pensamentos diferentes, mas mesmo assim ainda não está a aparecer a diferença que nós precisamos. Porque ainda há muita gente que ainda está resistente a essa mudança. E esse é o ponto, não é? Porque não vê qualquer tipo de vantagem, porque é aqueles que só vêm, que está sempre tudo mal e por alguma razão eles cá vêm, não é? Vêm-nos roubar qualquer coisa, vêm-nos invadir, o que quer que seja. E é esse o pensamento, e ainda estamos. O desconhecimento faz muita resistência. Portanto, este cliente, provavelmente, que estás aqui a dizer, ele provavelmente pensou assim, ok, eu quero ir para lá, mas eu não sei o que fazer. E depois não tem à volta dele pessoas que o ajudem a fazer isso. De forma que ele vai resistindo. Mas porque não quer, porque me falta isto, porque ele não tem ou quem o ajude, ou ele não sabe fazer. E esse grande desconhecimento é que faz com que a maior parte, acho eu, que a maior parte das pessoas resista. Contudo, e ligando isto um bocadinho àquilo que é a liderança, aquilo que eu posso ver é que as lideranças têm que ser cada vez mais digitais. Como tu sabes, estávamos os dois na conferência falando de TI, e o Ricardo Parrara, que é uma pessoa completamente visível em termos daquilo que é o trazer a liderança das empresas para o digital. E, portanto, ele começa a trazer, através da presença que ele tem, muitos dos conceitos, muitos dos conceitos, tudo aquilo que ele efetivamente acha importante passar. E, portanto, começas a ver os líderes a chegarem cada vez mais ao digital e a aproveitarem o digital para fazer aquilo que eles precisam mais. Primeiro, recortar talentos, no fundo é captar, pá, gosto desta pessoa, este CEO é fantástico e eu gosto desta empresa, vou pesquisar mais. Ok. Eu sinto essa, as pessoas que vêm de fora sentem essa proximidade e essa confiança. É um Ricardo. E, portanto, aquilo que era ao topo, o CEO que nós nunca conhecíamos, agora começa a estar mais próximo. E, portanto, aí o digital também ajuda muito aquilo que é o posicionamento do CEO e acho que ele faz muito bem em fazê-lo. Mas também trazer, que eu acho que esse é outro dos temas, a liderança já não está só num topo. E tu vais começar a ver as estruturas das organizações a caírem, porque vais ter uma... a liderança já não vai ser hierárquica. Vais ter tendência a caírem esta estrutura hierárquica que tens, pesada, de há muitos anos. E vais começar a ter as organizações a trabalharem muito mais por projetos e muito mais por respostas a questões em que juntas as pessoas. E dentro, quando vais juntar estas pessoas para resolver um tema, que é uma pergunta que a organização tem que responder, quando juntas este grupo, há pessoas diferentes que são... que vão tomar essa posição de liderança. E aqui, se calhar, querias outro grupo e outra pessoa que estava aqui como líder passa a ser liderada. E, portanto, tu começas a ver uma liderança muito mais dentro da organização e não tão hierarquizada como estava. Portanto, cada um pode ser um líder. E essa liderança começa a aparecer em todo o lado, não só dentro do meio organizacional, mas também na sociedade civil. Ok? Tu começas a ver líderes que surgem justamente porque o digital está lá como um meio deles servirem, como um meio deles chegarem às pessoas. Ok? E esse ponto é extremamente importante, que é aquela liderança anónima que vai estar na pauta nos próximos tempos. É porque nós seguimos como tu disseste e bem, aproveitando essa metáfora, mas são mapas. Nós ainda estamos a viver muito pelo mapa. E hoje em dia tu tens já em GPS, quer dizer, tu tens de colocar a tua organização a pensar para onde é que tu queres ir. Epá, diz-me qual é o teu ponto B e onde é que tu estás, que é o teu ponto A. E este vai ser o caminho. E, portanto, tens de seguir esse GPS e não o mapa. Porque o mapa pode ser interpretado de formas completamente diferentes. E, na realidade, tu tens de evoluir. E se tu tiveres parado e não perceberes que o facto da tua mentalidade estar parada vai afetar a mentalidade de todos e de toda a organização. Tens de ser disruptivo, tens de juntar. E não é só o teu pensamento. Isto leva-me a outro tema muitíssimo importante e que também está a aparecer, que é a divergência cognitiva. O Pedro Ramos fala disso. Esta questão da divergência cognitiva é tu teres essa capacidade de abrires. E falo muito das organizações porque é o meio onde eu trabalho mais. Tu tens de abrir esse pensamento. Tu tens de ter pessoas que pensem de forma diferente das tuas, com experiências diferentes, com religiões diferentes. Onde a diferença é aquilo que vai fazer o futuro e que vai fazer avançar-te mais rapidamente. Porque se toda a gente pensar da mesma maneira, que é aquilo que eu acho que ainda acontece na maior parte das nossas empresas. Toda a gente pensa da mesma maneira que o líder supremo pensa. E então, a partir daí, tu não creches. Quer dizer, paraste-te. Paraste-te porque o senhor, o patrão, ou o senhor não sei das quantas, pensa assim, nós fazemos assim. Não. Tens de pensar de formas diferentes. Tens de ouvir a pessoa que está na portaria, como tens de ouvir a outra pessoa. Porque isto é que faz avançar. Não é que alguém que vê de forma diferente e diz, pá, e se nós fôssemos por aquele lado? E as pessoas ouvem. Mas ouvem na organização toda. Eu acho que isso é que vai ser realmente um ponto em que vamos fazer uma viragem completamente de rumo. Tem muito a ver com a capacidade de adaptação que tu tens. E eu acho que a televisão não se adaptou. Não está aberta a essa, não tem essa abertura de adaptação. Portanto, sempre fizemos assim, vamos manter este formato assim e vamos ser resistentes. Enquanto a rádio, eu acho que, e principalmente a comercial é um exemplo disso, teve aqui uma presença e surgiu aqui como uma proximidade àquilo que são as pessoas. E, portanto, tu vês aquela equipa fantástica da rádio comercial a entrar dentro do digital, a trazer, mas é que não só trabalham o digital, como trabalham a proximidade. E, portanto, foi extremamente inteligente. Portanto, eles, através do digital, chegaram às pessoas e depois trazem as pessoas para mais próximo deles. Em os eventos que fazem, em tudo isto. E, portanto, há sempre, o digital acaba por ser mais uma das ferramentas que eles utilizam para criar essa proximidade. E, então, nós não tínhamos, portanto, não vínhamos à rádio como algo muito parado em que ouvíamos a pessoa, nem sequer conhecíamos, quem é que seria o Vasco Palmeirinho? Não é o caso, mas na altura outros nomes, não é? Quem seria? E havia aquele imaginário. Hoje, não. A gente, por acaso, até vê demasiada vez o Palmeirinho, não é? Porque ele está em todo lado. Mas ele passou. Ele soube aproveitar isso. E, diz o Palmeirinho, diz o Marco, diz toda a equipa deles. Mas, na realidade, eles souberam aproveitar isso. E essa capacidade de adaptação e não resistência que é? Como é que eu posso aproveitar o digital a meu favor? E começares a pensar nisso. Como pessoa, como profissional, mas também como organização. Seja de rádio, seja... É essa capacidade. Como é que eu posso capitalizar aqui? Como é que eu posso trazer, aproveitar o digital para me aproximar mais daquilo que são os meus ouvintes? E é isso que eu acho que a televisão não fez. Resiste e está à espera, efetivamente, que algo aconteça que, pá, que eu não sei, mas temo que não seja bom. E eu acho que isso é que custa-me imenso e vimos isso. Vi colegas a saírem dos jornais, pá, que tinham uma presença fantástica e ótimos profissionais. E essa foi a pena que tive, não é? Porque realmente o meio não conseguiu dar a volta à situação e retê-los. Mas perdemos aqui excelentes profissionais. Isso, pá, e de facto nós também evoluímos e a nossa atenção agora também é muito mais reduzida. E como tu dizes, estás a ler um bocadinho do artigo e depois de coisa, pá, passou este, vou ler outro. Portanto, a tua capacidade de atenção e tudo isto também mudou. E é nisto, lá está a tal adaptação, que é perceber como é que nós podemos chegar às pessoas. E é essa pergunta que muitas vezes não se faz. É, vamos deixar estar, ok? Vamos ir. E quando tu estás parada, estás a andar para trás e vais morrer. E, portanto, se tu não te mexes, que eu acho que isso que acontece no geral, nos meios, mas onde vimos claramente é mesmo na imprensa, a escrita, de facto, está muito mal. Sabes que fazer jornalismo é preciso ter uma seriedade muito grande, é uma coragem muito grande, porque se queres fazer realmente jornalismo a sério, tu tens que ser imparcial. E essa imparcialidade às vezes não é assim tão clara, ok? E tu tens que servir, tens que saber exatamente a quem que estás a servir. E tu tens que servir o leitor, ponto. E nem sempre é fácil tu manteres essa rigidez, rigidez que no fundo é um respeito muito grande para quem te lê. E esse bom jornalismo perde-se porque está a parecer um jornalismo muito populista, não é? O que é que as pessoas querem ler? Então fazemos artigos que quase nem lhe chamamos, nem lhe podemos chamar artigos, porque eles não te suscitam interesse, não têm uma investigação por trás, não há... É isso que eu noto, percebes? Hoje em dia qualquer um escreve e não tem essa... Não percebe a importância que tem o meio, percebes? O escrever. Quando se diriges a alguém tens que ter essa responsabilidade de fazer alguma investigação sobre isso. Tens que dar a... Tens que fazer levar o leitor a perceber as diferenças que há, mas ele próprio a ter a sua opinião, ok? E isso ensina-se nas boas escolas, obviamente, não é? Estávamos a falar delas há pouco. E que nos leva um bocadinho aqui à academia, não é? E tu manteres essa imparcialidade, é difícil, percebes? Mas lá está, tu tens que perceber qual é que é o teu propósito. E agora fala-se muito nesta questão do propósito, mas o propósito aparece aqui também no jornalismo, não é? Qual é o teu propósito? É servir, não é? E como é que tu podes servir melhor o teu leitor? Mas isso, como tu falaste bem, há muita coisa à volta, muitos lobbies à volta, muitas questões a ser discutíveis que afetam tudo aquilo que na realidade deveria ser o jornalismo, não é? E isso está-nos a afastar daquilo que deveria ser o grande propósito do jornalismo. Mas infelizmente lá está. Lá voltamos outra vez a querer parar o vento com as mãos. Eu nem tenho uma palavra para te dizer, mas na realidade é... Eu sei que isto está a evoluir, mas a uma velocidade muito, muito atrás daquela que nós precisaríamos, ok? A academia já tem um grande poder, eu acho que em termos teóricos, e faz uma boa preparação e preparou excelentes profissionais. A questão é que a velocidade a que nós estamos, a academia não acompanhou essa velocidade e parou, e parou essencialmente porque, por mais uma vez, uma resistência. A resistência de entrar alguém que tem experiência na área empresarial para vir para dentro das universidades. Hoje em dia tu já começas a ter isso em algumas universidades, em alguns cursos, mas tem que haver lá alguém dentro da academia que consegue ter esse pensamento de que eu posso trazer e posso servir melhor. Os meus alunos se trouxeram estas pessoas que estão dentro do meio das empresas para cá para lhes trazerem experiências. Porque hoje em dia eu dou aulas e eu vejo que os alunos a quem eu dou aulas, por já, não têm muita capacidade de estar a muito tempo a olhar para alguém que está a explicar um conceito. Acabou, ok? E não usam telemóvel porque não é permitido ali, porque senão em 5 minutos já estavam lá. Portanto, a atenção deles é muito pequena. Depois, eles querem saber como é que fazem isso, ok? Portanto, teoria para eles é algo que já não faz sentido. Como é que eu aplico isso? Portanto, isso eles querem. E portanto, se tens professores que ainda ensinam apenas a teoria e todo o suporte e depois não te dizem como é que o vais fazer. Tens aqui um problema. Mas a academia não faz isso. Se as empresas não têm tempo para chegar lá, a pessoa vem, miúdo vem da faculdade, chegas aqui e a empresa está preparada com programas de um onboarding excepcional e vamos preparar estes jovens. Na maior parte, elas não têm estes programas para fazer. Nem têm tempo para fazer. Estão na operação. E o que acontece é que estes miúdos chegam aqui e sentem-se completamente perdidos. Primeiro porque a teoria eles não a conseguem aplicar porque não lhes ensinaram e estes aqui não têm tempo. E portanto, é pá, pergunta. Pergunta. Não é? Pergunta o que é que eu nem sei. E é isto que faz com que depois crie uma grande frustração nestes miúdos. Porque na realidade, e estás a ver esta geração, eles querem aprender. Eles estão sedentos de aprender a fazer e eles querem realmente meter as mãos na massa. E são muito interessados nisto e querem não fazer só porque não sabem. Não aprenderam e não têm tempo para lhes ensinar. E portanto, nesta junção, enquanto não houver isto, que é uma academia muito mais aberta à prática, não é? E as empresas também com grandes programas de onboarding para estes jovens, enquanto não tiveres isto a funcionar, pá, o que tu vais fazer é que vais começando a perder estas pessoas aqui. E vão procurar, obviamente, sítios, estes jovens, onde isso já, onde eles possam aprender. E é isso que os vai fazer ir para fora. Percebes? Essas agendas é aquilo que vai prejudicar claramente a evolução. E isso vem muito do sistema com que ele está montado, não é? Portanto, se o sistema está assim montado, não é? Tu entras naquele sistema da academia e tem que fazer x artigos e tem que fazer não sei o quê e tem que cumprir isto. É a tua agenda. E está completamente diferente daquela que deveria ser a agenda principal, que é, como tu dizes, formar. Formar profissionais capazes, não é? Ok. Começa aqui. E tens que te impor. Eu dou aulas e é normal que os alunos, muitos deles. Eu tive um exemplo há bem pouco tempo, em que eles vêm e fazem-me esse barulho a chegar, chegam quando lhes apetece, a pessoa está ali a falar e de repente tem que interromper porque não dá para continuar aquilo. E se tu não fores um professor, porque o professor vai muito mais além do que aquilo que estou a ensinar, não é? Não é a temática que eu estou a ensinar. Eu vou mais do que isso. Eu tenho que ensinar comportamentos que muitos deles não têm os comportamentos corretos em casa. E chegam lá e abrem uma porta de um auditório e fazem um barulhão enorme. Ouça, este tipo de comportamento não é aceitável aqui. Primeiro, está a desrespeitar-me, porque eu estou a falar e tenho que interromper, e também está a desrespeitar os seus colegas. Por isso, ou entra. Agora ou entra no intervalo. Quer dizer, não há este tipo. E curiosamente, no início eu pensei, pá, os meninos agora vão ficar revoltados comigo e vão achar que eu sou isto e que sou aquilo, porque eu sou super rigorosa com o tempo. Eu disse, ouça, isto é para começar às oito da manhã. Custa-me imenso estar aqui às oito? Custa-me. A si também custa. Pá, custa-nos a todos, mas é às oito que começa, não é? E portanto é assim. E este respeito, tu tens que ser conduzido. Por isso é que eu digo esta coluna? E isso é difícil, porque na maior parte das vezes a pessoa pensa, ah, mas porquê que eu vou ter este tipo de comportamento se o meu colega, professor, toda a gente gosta dele e ele vai encolhendo os ombros. Pá, pois, o problema é que eu não sou de encolher os ombros, eu sou de agir, percebes? E é isso que faz falta, não só na educação, como nas empresas, como na sociedade, pá. Gente que não faça, é a vida. Pá, eu não sou destas pessoas do é a vida. E quando eu andava na escola, e era curioso porque o professor era uma pessoa respeitada, respeitada, não é? E em casa, pá, se o professor dizia, pá, a Nadella fez não sei o quê, não sei o quê, eu chegava à casa e levava um sermão daqueles. Porque os pais ficavam do lado dos professores, pá, e era uma força. E ali, eu cresci a pensar, ok, isto está certo, não é? Porque faço isto, isto reprimo, mas em casa também me reprimem. E, portanto, fui-me encaminhando. Hoje em dia está tudo completamente diferente, não é? Eu, a criança super protegida e então os pais e as crianças contra o professor, quer dizer, há aqui uma quantidade de valores subvertidos, não é? Eu, com a minha filha, sou super rigorosa nisso. E digo-lhe sempre que o professor é a entidade que ela tem, efetivamente, que respeitar. E aprender e aproveitar tudo aquilo que lá está e fazer as perguntas todas, percebes? Agora, tem muito a ver também com a nossa conduta enquanto pais. Eu, infelizmente, tive que colocar a minha filha no privado. E digo-te, infelizmente, porque não vi possibilidades de ter a mesma qualidade de ensino no público. E isso é mais chatice, porque se eu quero, infelizmente, coisas... Se eu quero ter uma saúde em condições em que posso ir a um lado qualquer, que sou imediatamente atendida, sou bem diagnosticada, tenho que pagar extra, tenho que ter um seguro de saúde e pagá-lo. Quero ter uma boa educação para os meus filhos. Aquilo que há hoje em dia não é aquilo que eu quero dar à minha filha e por isso tenho que procurar. Portanto, é uma chatice. Tenho que estar sempre a pagar uma coisa que, supostamente, não deveria estar a fazer e deveria ser mais fácil. Mas foi uma escolha que fiz e colocar a minha filha no privado não foi só porque me apeteceu, foi porque, efetivamente, ela hoje tem disciplinas de teatro, tem disciplinas de técnicas de apresentação, que eu tive aos 20 anos, aos 24 anos, quando o meu diretor me disse, Ana Bela, faz um PowerPoint. Eu não sabia fazer um PowerPoint e passei um fim de semana em estar a descobrir o PowerPoint. A minha filha aos 5, 6 anos já fazia, já usava o Keynote. Trabalha com iPads desde os 4 anos de idade e, portanto, tem uma literacia digital soberba e, na realidade, está muito mais preparada. O que me custa é que ela nem sequer pondera, e vai passar para o décimo, décimo segundo, nem sequer pondera ficar cá há muito mais tempo. E isso é que é uma pena, percebes? Porque podemos estar a perder ótimos profissionais, como tu dizias no início da nossa conversa e bem. Por isso, não temos capacidade de os formar e de os reter, infelizmente. Olha, boa pergunta. Na realidade, é começando a fazer um bocadinho aquilo que é o trabalho que tu estás a fazer e dou-te os parabéns por isso. Porque acho que é ouvir, é chegares a fazer essa voz das pessoas com quem tu falas, que, efetivamente, vai acordar. Eu acho que o primeiro passo de tudo é esta sensibilização. Se nós não fazemos nada agora, no presente, nós vamos pagar uma fatura muito grande lá mais à frente, no futuro. Só que as pessoas que estão preocupadas é, pá, mas eu vou viver mais 6 anos e, portanto, já tenho a minha parte e, ok, não me vou preocupar. Mas é essa sensibilização o primeiro passo para tu conseguires fazer ou mudares alguma coisa. E aí tu estás a fazer um excelente trabalho. E é ouvir, é mostrar às pessoas que temos que acordar, porque cá estamos todos um bocadinho a dormir e é preciso acordar. E depois, a partir daí, é preciso criar formas de fazer coisas sustentáveis. Não pensar no presente, mas pensar no futuro. E nós temos essa capacidade. A questão é que eu acho que as pessoas certas estão cá, como tu também dizias no início da nossa conversa, elas existem, há pessoas certas em todo lado. Com agendas certas, com vontade, com propósito certo, não é? O que é que se está a passar é por estas pessoas, não é? Que é um bocadinho aquela frase. Não é os que fazem as coisas erradas, mas é os bons que não dizem o que é que é para fazer. E, portanto, o silêncio dos bons é aquilo que, efetivamente, pode ser prejudicial e muito para nós. E é preciso acordar esses bons e fazê-los sair do silêncio para, efetivamente, começarmos a construir uma sociedade que é aquela que nós queremos. E já há muita gente a querer essa sociedade, mas estamos todos ainda muito parados à espera que alguém comece essa mudança. E acho que aí temos que começar todos a trabalhar para isso. E rapidamente. Eu acho que tem que começar, obviamente. E já começou em algumas empresas, já estão a fazer isso. Há sempre aqueles pioneiros, obviamente, que lutam contra todas as dificuldades, mas porque acreditam fortemente nisso, o fazem. E nós precisamos é de aumentar esse número de pessoas, porque, independentemente de todos os obstáculos que apanham, eles realmente fazem. E digo isso que são importantes, peças importantíssimas dentro das organizações e que percebem que podem fazer a requalificação. E até mesmo aquele exemplo que tu estavas a dar há pouco do Pedro Rebelo. A mentalidade das pessoas vai muito dizer aquilo que ela pode ou não ser. E quando estavas a contar esse episódio, não é? Da pessoa dizer, eu quero ser uma coisa, mas eu não sei porque nunca fiz, a primeira barreira está na tua mentalidade. E é exatamente isso. Continua a ser o mesmo problema. Portanto, a partir de... Nós temos é que perceber. Cortar essa mentalidade, que é uma mentalidade fixa, de que sempre fomos assim e sempre vamos fazer assim, não há outra hipótese. Cortar essa mentalidade fixa para uma mentalidade mais aberta, mais de crescimento. O que é que eu posso fazer para melhorar? Quer seja eu uma pessoa da sociedade civil, quer seja eu um líder, quer seja eu empresa, quer seja eu na educação, o que é que eu posso fazer? Eu, eu, só eu. Não preciso mais ninguém para já. Mas se eu fizer efetivamente alguma coisa e outra pessoa que estiver ao meu lado vir o meu exemplo e fizer também, começamos a ter várias pessoas a fazer aqui alguma coisa. E é preciso esse re. É preciso, o primeiro ponto é assumir. Temos que cortar. Temos que cortar com isto. E temos imensas razões para cortarmos com isso. Portanto, vamos cortar e vamos iniciar aqui uma nova era. E precisamos é de muitas pessoas a pensar em muitos sítios diferentes dessa forma. E a não desistirem, porque é muito fácil tu desistires e acomodaste àquilo que é o que está lá, não é? Portanto, eu vou para a universidade e acomodo-me porque vejo as pessoas que sempre fizeram assim. E eu não posso ser assim. E isso tem que começar em ti. Mesmo. Acho que é preocupante. Não consigo ver o caminho ainda, mas vejo com muita preocupação. Acima de tudo. O que é que... Porque há tanta coisa por detrás e assustadora. Nem é por desconhecimento, mas é pela dimensão que aquilo que pode ter e que efetivamente te pode trazer e mexer com tantas outras coisas à volta, não é? Tanto na sociedade é alarmante. E é algo que me preocupa, honestamente. E é por isso é que nos assustamos com o futuro também dos nossos filhos. Porque isto está a andar a uma velocidade e os caminhos que se apresentam são exatamente esses que definiste muito bem.